Bem-vindo ao Watchmodo Brasil, e hoje veremos os trailers que mostraram ao público algo diferente do que o filme realmente entregou. Embora vamos evitar grandes spoilers, nós vamos ter que entrar em alguns detalhes da trama. Número 10 – Garota Infernal Os trailers de Garota Infernal pareciam prometer um filme no estilo dos thrillers eróticos adolescentes como Segundas Intenções, mas com um toque de horror. Filmado de forma bastante direta, a maneira como a câmera focava na personagem claramente maligna e sexualmente perversa parecia alimentar o olhar masculino e os estereótipos sobre mulheres bissexuais. A roteirista Diablo Cody se incomodou com o foco no sex appeal de Megan Fox para atrair garotos, insistindo que o filme também era para meninas. O marketing influenciou algumas opiniões sobre o filme, com Roger Ebert chamando-o de crepúsculo para garotos. No entanto, muitos outros, especialmente nos últimos anos, elogiaram o filme como um clássico feminista e um filme importante para as comunidades bissexuais e queer. Número 9 – Namorados para Sempre O filme de Derek Stamfrens é contado alternando entre duas histórias lineares, uma narrando o início de um relacionamento e a outra contando seus últimos dias. Ao intercalar as duas narrativas, o filme carrega uma sensação de melancolia, com os personagens interpretados por Ryan Gosley e Michelle Williams se aproximando em um período e se distanciando em outro. No entanto, o trailer focou apenas em cenas da linha do tempo inicial, com poucos vislumbres da linha do tempo posterior. Mesmo quando esses momentos eram mostrados, Gosling, que estava maquiado para parecer mais velho e menos atraente, era mantido em segundo plano. Isso fez com que os espectadores pensassem que era apenas um romance indie tradicional, em vez de uma história sobre um relacionamento que estava fadado ao fracasso. Número 8 – Yesterday Embora todos esses trailers enganassem sobre o conteúdo do filme, apenas esse trailer levou a um processo por propaganda enganosa. Número 9 – Yesterday Número 9 – Yesterday teve a sorte de escalar Ana de Armas, enquanto a sua fama ainda estava crescendo. Número 9 – E aproveitou isso ao apresentá-la no trailer do filme. Porém, quando o filme foi lançado, qualquer vestígio de Ana de Armas estava completamente ausente. Embora cortar um papel do filme final não seja incomum, é raro apresentar completamente um ator cortado no trailer. Os fãs da atriz reclamaram e processaram a Universal por propaganda enganosa. O processo ganhou grande atenção da mídia, mas acabou sofrendo o mesmo destino que as cenas de armas, sendo rejeitado. Número 7 – Godzilla O retorno americano do Godzilla, em 2014, foi promovido como um grande evento, impulsionado por uma série de trailers épicos. Eles apresentavam Bryan Cranston, recém saído do enorme sucesso de Breaking Bad, aparentemente tentando frustrar uma conspiração do governo para encobrir o surgimento do Godzilla. O ótimo trailer empolgou o público, que esperava ver um thriller de conspiração com Cranston caçando o Godzilla. Mas o filme final, embora sólido, não cumpriu totalmente o que prometia no trailer, considerado um dos melhores de todos os tempos. Cranston apareceu muito pouco apenas no início, sendo morto antes dos 45 minutos de um filme com mais de duas horas de duração. de novo. Número 6 – Sexta-feira 13 – Parte 8 – Jason ataca em Nova York Depois de uma década perseguindo adolescentes pela floresta, o oitavo Sexta-feira 13 sugeriu um local diferente. O trailer mostrava Jason encarando o horizonte icônico de Nova York ao som de uma versão instrumental da música de Sinatra que leva o nome da cidade. A mudança dos bosques claustrofóbicos para uma das cidades mais populosas do mundo seria bem interessante, mas não vimos muito disso, já que filmar em Nova York é muito caro. Parte da ação ocorreu em um barco, com apenas o ato final do filme acontecendo na cidade. Anos depois, Pânico 6 cometeu o mesmo erro ao promover o seu cenário em Nova York, com ambos os filmes sendo gravados, principalmente no Canadá. Número 5 – Ponte para Terabitia Embora tenha sido produzido pela Walden Media, os estúdios Walt Disney adquiriram os direitos de distribuição de Ponte para Terabitia, promovendo-o como um divertido filme de aventura para a família. Após o sucesso da adaptação de Crônicas de Narnia, que viu as crianças descobrirem um mundo mágico escondido, cheio de maravilhas e criaturas, o estúdio decidiu promover Terabitia da mesma forma. Ao contrário de Narnia, porém, o mundo mágico nada mais era do que algumas cenas em que as crianças imaginavam uma fuga dos seus problemas. Em vez de ser uma fantasia divertida, o filme trata do trauma do mundo real pela qual os jovens personagens passavam. Os cineastas chegaram ao ponto de se distanciar da campanha publicitária enganosa, que escondia os temas mais sombrios. É como a Bíblia diz, ela irá para a morte. Número 4 – Alien 3 Após anos de desenvolvimento complicado, com vários diretores e roteiristas envolvidos, vários scripts diferentes para um terceiro filme de Alien foram escritos, descartados, reescritos e descartados novamente. Finalmente, o diretor estreante David Fincher foi contratado para filmar uma versão que combinava vários rascunhos que ainda estavam sendo reescrita quando as filmagens começaram. No momento em que as filmagens estavam começando, um teaser foi lançado para criar expectativa, mesmo sem ter nenhuma filmagem real. Em vez disso, só apresentou a premissa básica. Dessa vez, os xenomorfos finalmente chegariam à Terra, um conceito que logo empolgou os fãs. Em 1979, nós descobrimos no espaço que ninguém pode ouvir você gritar. Embora um rascunho antigo ambientado na Terra existisse, essa ideia não chegou ao roteiro final das filmagens, deixando os fãs profundamente desapontados. Número 3, Garotas Malvadas Tornou-se uma tendência crescente para os estúdios não anunciarem os filmes musicais que produziram como sendo musicais. Vários trailers esconderam completamente que eram musicais, eliminando qualquer referência à música e dança desde a promoção do filme. Você não teria culpa se chegasse ao recém-lançado Sireno ou Wonka apenas para descobrir no cinema que os atores do filme estavam cantando. Talvez o pior exemplo dessa tendência tenha sido o remake de Garotas Malvadas. O filme parecia seguir o original de perto, com uma grande diferença. Era uma adaptação do musical da Broadway. No entanto, exceto por uma dica no ar estilizado no título, isso não era evidente nos trailers. Número 2, Canguru Jack Você seria perdoado se pensasse que Canguru Jack era um filme divertido e familiar sobre um canguru falante e rapper. Porque era isso que a publicidade prometia. Não é de admirar que o público tenha ficado chateado quando viu uma história de crime com um canguru que certamente não fazia rap, exceto por uma breve sequência de sonho. A decepção aconteceu depois que o filme, uma comédia de mafiosos cheia de sexo e violência, então chamado Down and Under, teve uma recepção terrível com o público. O filme foi rapidamente reformulado para receber uma classificação livre e inspirado pelo trailer, igualmente enganoso, de neve para cachorro. Uma cena de alucinação com um canguru de CGI foi incluída para atrair o público mais jovem. Antes de revelarmos a nossa escolha número 1, aqui estão algumas menções honrosas. Natal Negro, filmagens adicionais feitas exclusivamente para o trailer que nem estão no filme. Esquadrão Suicida, tão diferente que a empresa do trailer foi solicitada a reeditar o filme. Férias frustradas de verão, feito para parecer com o filme anterior e muito diferente de Greg Motola, Superbad. Passageiros, uma história de amor feita para parecer uma aventura espacial de ação ininterrupta. Tem algo que eu tenho que te dizer. Tem uma razão de que nos acordamos de novo. Pequena Grande Vida, promovido como uma comédia pura. Eu acho que estamos no mundo normal, e depois algo acontece... Oh meu Deus! E você percebe que não estamos. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. A Perseguição Após o enorme sucesso de Busca Implacável, a carreira de Liam Neeson teve um novo fôlego como estrela de ação em filmes como Desconhecido e Esquadrão Classe A. Quando o trailer de A Perseguição foi lançado, parecia que esse era mais um daqueles filmes de ação idiotas, mas divertidos. Dessa vez com Liam Neeson dando socos na cara dos lobos. O que o público recebeu foi um thriller de sobrevivência, onde um grupo de homens é perseguido e caçado por lobos. O filme é mais uma reflexão filosófica sobre a mortalidade e a vontade de viver diante da tragédia. O filme até reutilizou a cena final, com isso enfrentando e aceitando a sua mortalidade como se fosse apenas mais um momento de ação. E aí, o trailer de que filme enganou você? Me conta aqui nos comentários. Eu tenho dois homens que aclamam que as canções estão lá. Vamos ver como isso funciona, vamos? Confira também esse outro clipe recente do Otmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.